O ano é eleitoral e o nosso programa hoje, espaço aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru em formato virtual, aborda justamente o lançamento de um livro por um escritor aqui de Bauru que aborda justamente esse comportamento do brasileiro nas urnas. Rafael Moia Filho, ele é escritor, analista político, graduado em gestão pública e tem um blog Falando Um Monte, onde ele discute e apresenta artigos de sua autoria e de colegas falando sobre economia, política e questões sociais. Autor desse trabalho e conversa com a gente aqui no programa hoje. Obrigada por ter aceito o convite para esse bate-papo. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane. É um prazer estar aqui com vocês mais de uma vez e para falar desse assunto tão legal que é o lançamento de mais um livro, o meu sexto livro aqui em Bauru. Bom, o nome da obra é A Democracia dos Ausentes, um exercício de cidadania. E aí, lendo um pouquinho sobre a sinopse do seu livro, você comenta que ele retrata os motivos que levaram ao afastamento dos eleitores das urnas e do exercício de participação na cidadania. Como é que você chegou a esse tema? Que movimentos você observou que o motivaram, que o sensibilizaram para que você retratasse esse assunto, esse olhar, numa obra nova? Bom, eu vivo isso. Eu vivo a política, eu vivo as coisas do país atentamente durante muitos anos. Eu tenho acompanhado as eleições, algumas vezes já até participei fazendo comentários sobre os resultados, e fui presidente aqui da Batra, uma ONG que lidava com a política e com as coisas da política. E isso trouxe, logicamente, nesses anos todos, um aprendizado. Como eu acompanho a política, eu, logicamente, acompanho os resultados delas, dessas eleições ao longo desse tempo todo. E não foi difícil perceber esse afastamento. Então, eu peguei, por exemplo, da eleição de 89, Fernando Collor venceu a eleição para cá, nesses 30 e poucos anos, e nós percebemos o seguinte, naquela eleição, por exemplo, o nível de abstenção, voto nulo e voto branco, foram razoáveis, foram médios. Não foram grandes e também não foram pequenos, mas foram médios. Natural para uma eleição. Só que de lá para cá, vem havendo um constante aumento dessa ausência na Azul, tanto por abstenção como por voto branco e nulo. Mas preocupa mais ainda a questão da não participação no processo democrático, notadamente dos jovens que também se afastaram da política, tanto de suas discussões, como da participação junto à sociedade, junto aos partidos políticos, sem contar o afastamento deles das urnas. Dentre esses fatores que você observou, especialmente com relação ao comportamento político dos jovens, nós que tivemos em vários momentos históricos, ao longo das últimas décadas, a participação dos jovens, das pessoas mais novas, daqueles que estavam cursando universidade, que foi decisiva para os rumos políticos e históricos do país. Por que você acha que vem havendo esse afastamento dos mais jovens com relação a esse interesse pelos assuntos políticos, Rafael? São diversos, ou são vários os fatores que levam a isso. Eu coloquei alguns deles aqui no livro. Essa camada de jovens universitários, ainda não considero que eles estejam nesse meio do afastamento, porque essa juventude que está no meio universitário, ela tem uma participação política maior do que aqueles jovens que estão fora desse eixo universitário. Mas, respondendo a sua pergunta, a corrupção no país é algo que, logicamente, assusta e afasta o jovem. Há um processo que você percebe que dá-se a impressão de que a corrupção é algo natural, que é algo normal, o que não é. É um crime e precisa ser tratado dessa forma. A forma como os políticos no país exercem os seus mandatos também é algo que acaba afastando os jovens, porque eles percebem que esses políticos estão apenas querendo tirar vantagem própria e não trabalhando pelo bem-estar da sociedade. Então, há um afastamento natural, porque o jovem percebe que aquelas pessoas não estão trabalhando para aquilo que elas foram eleitas, e sim para benefício próprio, para benefício de terceiro, enfim, para setores da sociedade que não os atinge, que eles não participam, eles não estão presentes. Então, isso realmente é um motivo. A questão da educação no país, nós não temos definitivamente uma educação de qualidade, e também, Lidiane, a questão da informação. Se o jovem não tem informação, como que ele pode discutir política? Como que ele pode participar da vida política? Como que ele pode, além de votar, ele pode cobrar, ele pode fiscalizar, ele pode ajudar e participar desse processo. Fica muito difícil. Então, é um tripé aí, onde se inclui a educação e a informação, que você precisa disso para que você possa fazer parte desse processo. É até uma situação irônica, afinal de contas, a informação nunca esteve em tão fácil acesso, em alcance tão fácil para que as pessoas possam acessar, se informarem, acaba sendo até um cenário irônico. com relação a... Tem dúvida boa. Pois é. Com relação a esses... Você disse que faz essas análises, traz esses olhares. Você teve algum trabalho prévio, antes da publicação do livro? Fez algum tipo de levantamento de campo, alguma pesquisa? O teu livro tem mais olhar analítico? Qual que é o caráter, qual que é a natureza dessa tua obra, Rafael? Bom, ela, logicamente, tem uma pesquisa feita em cima de dados e fatos que aconteceram ao longo dessas eleições passadas para poder substanciar a informação que eu estou passando. Além do fato de que eu venho lendo muito nos últimos anos, mesmo também porque já escrevi alguns livros publicados, como, por exemplo, de Sardê e Temer, onde eu fiz uma pesquisa vasta no período de 33 anos entre o fim da ditadura militar e o começo do processo de redemocratização do país até o governo Michel Temer. Depois fiz um novo livro, quer dizer, complementando esse processo e agora esse aqui. Então, esse período me trouxe e essa pesquisa e esses dados me trouxeram aí as informações suficientes para que eu pudesse estar colocando nesse livro. volto a te dizer que o período que eu fiquei na Batra e o período que eu estive como comentarista em rádio aqui de Bauru me facilitaram muito também esse processo. Qual é o teu público-alvo? Para quem você imagina que está publicando livro? Quem são as pessoas interessadas? Normalmente são já pessoas envolvidas com o meio político da cidade, né? Enfim. Ou qualquer pessoa que esteja interessada, afinal de contas, como eu disse no início, estamos num ano eleitoral, de uma certa forma, o assunto político acaba movimentando um pouco mais as rodas de conversa, o noticiário, de uma forma geral. Para quem você acha que o livro, ou para quem você imagina que o livro foi escrito? Olha, na verdade, para qualquer brasileiro acima de 16 anos, eleitor, que esteja preocupado com os destinos da nação, com os destinos da sua cidade, do seu estado, e que queira, se não conhece, conhecer um pouco do processo eleitoral, do sistema eleitoral vigente. A maioria das pessoas, Lidiane, desconhece como que você elege um vereador. Como que você elege um deputado estadual e federal, que é o sistema separado, que nós temos o sistema majoritário, para presidente, governador e prefeito, e o sistema proporcional. Esse sistema proporcional é importantíssimo, porque ele nos ajuda, e através dele nós elegemos vereadores. Por exemplo, aqui na nossa cidade. Aí, o que acontece? Como as pessoas desconhecem a sua sistemática, elas votam achando que aquele candidato que ela está votando, ou aquele que tiver o maior número de votos, estará eleito. E não é isso. Tem um mecanismo para poder chegar a isso. Então, muitas vezes, a pessoa, depois da eleição, fala, nossa, a Lidiane teve cinco mil votos e não foi eleita. Por quê? E um outro candidato teve mil e duzentos e se elegeu. Então, é isso também que eu explico no livro, em detalhes, dando exemplos para que a pessoa que leia possa entender todo esse mecanismo do sistema eleitoral brasileiro que, infelizmente, não está nas salas de aula. Então, o livro, ele tem esse caráter de realmente trazer informação, mostrar às pessoas como que tudo isso funciona, o porquê do afastamento e quais as consequências desse nosso afastamento da vida política. É uma natureza didática também. Agora, com relação ao conteúdo, esse retrato que você traz, com relação desse movimento que você observou ao longo dos últimos anos, até respaldado em dados, inclusive, Rafael, ele mostra um pouco, é um retrato que mostra um pouco do cenário nacional, ou você traz também compiladas algumas situações aqui referentes especificamente a Bauru? Como é que você escolheu o cenário para o teu livro? Ele fala sobre o cenário nacional, nacional, porém, eu também coloco exemplos concretos do que aconteceu aqui em Bauru, por exemplo, em 2020, que é uma coisa muito fresca, muito próxima da nossa vida, porque aconteceu há dois anos atrás, menos do que isso. Então, eu coloco o exemplo do que nós tivemos aqui em Bauru, que, na verdade, não foge daquilo que está acontecendo no cenário nacional. Infelizmente, se nós pegarmos as eleições para governadores, a eleição para presidente e a eleição para prefeito, com raríssimas exceções, nós vamos verificar que o processo é o mesmo, o afastamento é o mesmo e, nas urnas, o nível de abstenção, o nível de voto branco e nulo, só para você ter uma ideia, ultimamente, na última eleição, nós tivemos 40 milhões de ausentes entre branco, nulo e abstenção. Isso significa que é uma população maior do que a do Canadá. É impossível, não podemos continuar com isso. Por quê? Interfere no resultado, favorece os maus partidos, favorece os maus candidatos e ajuda, de certa forma, indiretamente, a corrupção. As pessoas pensam que se ausentando, ela, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Lei do engano, você não deixa de olhar a sua conta bancária por quatro anos. Logo, você não pode deixar que os políticos fiquem quatro anos exercendo um mandato sem que você fiscalize, sem que você cobre as ações. Esses assuntos todos você também aborda no seu blog, falando um monte, Rafael? Qual é a característica do seu trabalho ali, das publicações que você faz aí nesse espaço? Olha, o Falando do Monte, ele já está completando, completou 13 anos, tem um milhão e meio, quase um milhão e meio de acessos ao longo desses anos. E ele tem ali artigos sobre política, sobre economia, sobre coisas que estão acontecendo no Brasil, coisas muito atuais. Então, se você for ler, você vai perceber que ele traz ali artigos que falam de assuntos que estão ali relacionados com o dia a dia, com o cotidiano nosso, que estão acontecendo e, às vezes, também, na sua grande maioria, levando informação. Muitas vezes, você tem alguns assuntos que são discutidos na grande mídia e que as pessoas não sabem por que estão discutindo isso, o que significa, o que é essa palavra, por que estão usando isso. Então, esses artigos ajudam as pessoas a compreender um pouco do que está acontecendo, não somente no caso da política, mas no caso da economia. por exemplo, um artigo sobre a questão do preço dos combustíveis. Por que está tão caro? O que interfere? O que não interfere? Então, o Bloco traz esses artigos que ajudam as pessoas a compreender esse mundo que nós estamos vivendo. Com a finalidade de esclarecimento, inclusive, não é, Rafael? Sem dúvida, sem dúvida alguma. Tá, jóia. Vamos aproveitar, então, para a gente reforçar o lançamento desse livro, A Democracia dos Ausentes, um exercício de cidadania, se você puder mostrar aqui para as pessoas que nos assistem e nos contar, Rafael, como é que as pessoas interessadas compram o teu trabalho. Perfeito. O livro está à venda na papelaria e livraria em Fordige, na avenida Nossa Senhora de Fátima, 5200. Na internet, para aquelas pessoas que estão fora aqui da nossa cidade, através do site da editora Escortesi, www.asabeca.com.br. A partir das próximas semanas, acredito que na semana que vem, ele estará sendo vendido no Brasil inteiro através das plataformas digitais, como Livraria Amazon, como Livraria do Mercado, Livraria Martins Fontes, etc. Uma rede enorme de livrarias que vão estar colocando o livro também à disposição dos leitores. Maravilha. Está feita a divulgação. A gente aproveita para agradecer o nosso convidado hoje aqui do programa Espaço Aberto, gravando em formato virtual para TV e Rádio Câmara Bauru. É o Rafael Moia Filho, que já esteve em outros momentos aqui, ainda como presidente da ONG Batra, conversando conosco um pouco sobre política, fazendo algumas análises aqui na TV e Rádio Câmara, e agora divulgando esse seu trabalho, o sexto livro lançado, A Democracia dos Ausentes, um exercício de cidadania. O Rafael, que é escritor, analista político, formado em gestão pública e que alimenta há 13 anos o blog Falando um Monte. Rafael, obrigada pela participação conosco. Eu só tenho a agradecer o convite, a participação na TV Câmara, na Rádio Câmara com você, e dizer também que esse livro será lançado na Bienal Internacional do Livro em julho, em São Paulo. Muito obrigado. Está na nossa agenda. Obrigada, Rafael, um abraço, obrigada pela participação, e nós agradecemos você também que nos acompanhou até agora pela TV e Rádio Câmara Bauru. Nós lembramos que este material, este programa, fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure TV Câmara Bauru. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho